O Drive Can está de férias para a galera recuperar o corpo. Enquanto isso, participe do desafio Gama Filho na internet. Acesse www.ugf.br e entre no game virtual. E seja um dos 130 que irão a uma super festa no FM Hall com DJs da Pan e DJ da MTV. Não fique fora dessa parada. Faça já sua inscrição e concorra a muitos prêmios. Desafio Gama Filho. Apoio MTV e Jovem Pan. Apoio MTV e Jovem Pan.